Galera, isso aqui é o Luizinho, moleiro, especialista em mola Ele está colocando a lona de freio Ela é ribitada, o que é essa peça aqui Luizinho? É um patinho Ele coloca lá o ribite, olha como é que ele é feito Se a gente não sabe como é que funciona, não sei não Pega uma lá para nós ver como é que faz Para cada patinha é um Tipo de lona? Sim, cada patinha é um tipo de lona, aí está sem ribitar Agora você vai colocar na máquina Eu vou passar a fita Por que tem que passar essa fita aí Luizinho? Para não cair o ribite Ah, senão ele volta tudo e volta Aham Vai para a máquina Agora vai nessa precinha aqui Olha, daí é colocada as lonas ali Por que que essa lona aí é dupla aí Luizinho? Tem duas camadas Como duas camadas? Ah, está vindo duas dali Não, isso aí é o limitador da lona Quando chega aqui já tem que trocar a lona Ah, quando ela está nesse nível aqui É o limitador da lona, tem que trocar a lona Tem diferentes tipos de lona, Luizinho? Tem Cada tipo de caminhão Tem um tipo de lona Beleza Vai lá no YouTube Sempre na minha página Vai mostrar um negócio aqui E vai dizer por que que partir esse cubo aqui Estou vendo ali Por que que acontece isso aí geralmente Luizinho? Porque desgaste o tambor Já está na vida útil dele E daí acontece isso aí Acabou Como é que a lona fica aqui dentro Luizinho? Como é que ela funciona? Coloca uma lona ali para nós ver como é que ela funciona Vamos lá Ela funciona assim Quando pisa no freio ela está assim Quando pisa no freio ela sai Então ela Esse aqui já era Esse já era Alô Integral Coloca as bolinhas Prendendo ela lá Depois é colocado o tambor aqui Que vai encaixar lá Olha o tambor aqui Ele está fazendo a troca das lonas Ele prende com aquela molinha ali Debaixo e de cima Isso aqui é o S Ele trabalha assim Uma aperta Quando ele gira Ele aperta de baixo E de cima Daí é É o que faz o sistema de freio É que serve o pó da lona de freio Daí Aqui já tem outra colocada Está prontinha já para colocar o tambor Aqui é o S Quando você pisa no freio essa parte aqui Ela aperta para cá E aperta a lona Tem que filmar direitinho Tudo é Tudo É? Não, estou filmando aqui Para pôr lá na minha parte Esse aqui é o que regula O sistema O balanceamento Do caminhão Do braço do S Agora ele tira a fita ali Que grudava Os rebites Para não queimar Se não quando você freia ali Ele pega a folha Naquele papelzinho Serviço 100% funcional Não, não, não Esse aí se ajusta sozinho o freio, Luizinho? É, esse aqui regula sozinho Ele não precisa nem dar A primeira você tem que dar a primeira regulada Depois ele fica sozinho, que é a traga automática Conforme vai desgastando a lona, ele vai regulando sozinho Olha, chique demais, hein?